Olá, eu sou o Davi Catarino da UpChurch em Londres e nós estamos a fazer uma jornada para te ajudar a chegar mais perto do Pai. Hoje gostava de falar sobre descomplicar. A Bíblia diz que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, lá em Tiago 5 e verso 16. Muitas vezes eu ouço pessoas a dizer, ah, eu não sei orar, eu não sei como orar. Às vezes nós complicamos e nós pensamos que orar é uma coisa para teólogos, para pessoas que já estão há muito tempo na igreja e que sabem todas aquelas palavras muito eloquentes, mas na verdade Deus não está à procura de uma palavra eloquente. Deus não está à procura que tu possas ter muitos chavões na tua oração. Deus está à procura do teu coração. Deus está à procura de um coração sincero. Deus está à procura de uma oração honesta, de uma conversa honesta com Ele. Então eu gostava de desafiar a descomplicar o teu tempo de oração. Não tem que ser longo, não tem que ser curto, não tem que ser em voz alta ou de joelhos, mas tem que ser sincera e tem que ser perto de Deus, tem que tocar o coração de Deus. O grande objetivo da oração é comunicares com Deus. Muitas vezes eu gosto de orar sem falar. Às vezes eu gosto apenas de contemplar a beleza de Deus. Conectar a minha mente com quem Deus é. Às vezes apenas um sussurro. Quando nós amamos alguém, nós não temos que comunicar apenas com palavras. Nós comunicamos com ações, nós comunicamos com um sorriso, olhar olhos nos olhos. E muitas vezes nós complicamos o tempo de oração como se fosse uma reza, palavras decoradas. Nós temos mais ou menos ali um mantra que nós usamos para a oração e depois nós vamos ao nosso dia-a-dia. Eu penso que nós precisamos descomplicar e nós precisamos de uma continuidade, de uma intimidade com Deus. Podemos falar, podemos cantar, podemos ouvir, podemos colocar um louvor e adorar a Deus. Podemos às vezes ver uma paisagem bonita e nós contemplarmos e nós focarmos em Deus. É muito importante na oração, mais do que falar, contemplar Deus, comunicar com Ele. Dizer, Deus, estou aqui. Deus, este tempo é teu. Quero contemplar a tua beleza e a tua formosura. Então, Deus te abençoe e deixamos este desafio de nós orarmos sem palavras ou nós orarmos de uma forma descontraída, descomplicada. Ser tu mesmo. Se gostas de falar pouco, fala pouco. Se gostas de escrever, escreve. Gostas de cantar, canta. Gostas de tocar, toca uma melodia para Deus. Ser tu mesmo e conecta-te com o teu Pai que te ama e que quer ter intimidade contigo. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho